O videoclip Territory, selecionado para inspiração desta semana por Riveira, a convite do Clube de Criatividade Portugal, narra o regresso à casa de um imigrante argelino. Um reencontro pelo próprio que se faz através do reencontro com os outros. Territory aborda o sentimento de pertença e a vulnerabilidade da exclusão entre a tristeza da partida e a alegria do regresso. Hoje trago-vos um videoclip da banda The Blaze com o tema Territory. Este videoclip, em 2017, ganhou o Grand Prix em Filmcraft no Scandalion. Na altura foi uma grande surpresa para toda a gente e principalmente para a indústria publicitária porque foi um videoclip a ganhar um Grand Prix e não uma campanha tradicional. Este trabalho é uma inspiração para mim porque não só identifico-me bastante com a narrativa, ou seja, este regresso à casa de alguém que esteve fora durante muito tempo e que depois regressa à sua família, aos seus amigos e aos seus lugares, mas também é um bom exemplo de como um filme deve ser feito. Ou seja, nós podemos ver que desde a música, claro, mas também há a realização, a cinematografia, a guarda-roupa, o casting, as locations, edição, tudo funciona como um todo e tudo funciona em harmonia. E é um bom exemplo de craft e de ideia.